Ah, Bebiano, dá tempo aqui do recado do telespectador? Dá? Então vamos lá. Recado do telespectador, vocês gostam, né? Fala, Nico! Ah, elas aí, ó! Aqui são as meninas da JK, sim! Lá da clínica! É, conheço demais, ó! Estamos ligadinhas! Um abraço da Lala e da Katelyn! É, elas... Elas estão assistindo a gente aqui, ó. Estão assistindo. Elas estão aguardando a menina da bota! É, tá com a gente aqui hoje, a menina da bota, o Vaninho, o Vaninho do forró. O pau vai quebrar, menino, daqui a pouco! Obrigado, viu, meninas, pelo carinho! Um beijo pra vocês, a salária que ia mandar, ia mandar mesmo, hein, Bate? Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu tô bem, tô joia, graças a Deus! Meu nome é Maria Eduarda, tenho nove anos e moro em Porto, Portugal. Sou portuguesa, mas com alma de valadarense. Olha aqui, aí sim! É, manda um beijo pra minha avó aparecida, para meus tios e meu primo do bairro Nova Santa Rita. Que Deus abençoe vocês e ótima sexta-feira! Maria Eduarda de Portugal! Em breve vou aí visitá-la, viu, Maria? Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Meu nome é Aline! Você poderia mandar um feliz aniversário pra minha filha Lara! Claro que eu mando! Lara! Congratulations! Hoje ela faz 14 aninhos! Sou do bairro Vale do Sol 2! Adoro o seu programa! Deus abençoe! Beijo pra você! Beijo pra você! Beijo pra você! Beijo pra você! Obrigado.